Pois bem, meus amigos, pela nona rodada do Brasileirão Feminino, o Santos recebeu a boa equipe do Internacional na tarde deste domingo na Vila Belmiro e ganhou de 2 a 1 com gols de Cristiane e Brenna. Para o Internacional, descontou a artilheira Priscila. Com esse resultado, a Sereas da Vila sobe para a sexta porção na tabela com 17 pontos e o Inter permanece em quarto com 19. O próximo confronto do Santos será lá no Sesc das Alterosas no próximo sábado contra o Cruzeiro, enquanto o Inter recebe também no sábado o Palmeiras. Está aí as informações deste jogão de bola de Santos 2 Internacional 1.